Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, queridos, vamos para mais um vídeo de Need for Speed, aqueles vídeos que ninguém vê até o final, porque o vídeo passado, depois eu vou, no final desse vídeo, eu vou pôr um pedaço do outro vídeo, que eu falei do negócio que vocês não prestam atenção, e quando tiver passando coisa nada a ver no jogo, eu vou ficar aqui, grandão, queridos, pesado, oh, nós estamos aqui na tela, encheia, mas a hora que tiver passando com o jogo, fica pititico para vocês poderem ver, eu peguei esse carro vermelho aí, porque não tem jeito, é esse carro que pega e o poder dele é meio coisado, o único problema é que ele é meio voador, que nem, olha lá, eu não sei, é um carro que voa, mas tudo bem, vamos tentar pegar, o que nós estamos fazendo? Ah, nós estamos tentando jogar o, o, a grande, passei aqui, mas não escapei, ai, bateu, daqui a pouco vem o carro da polícia, é perigoso que ele bater em mim também, vamos dar um drift, querido, drift, aproveitar esse drift e mandar um abraço para o Bahia da CB300, para o Under 10, e também para o Diogo, caramba, bati, Diogo Pantera Negra, querido, Diogo Pantera Negra, que também ele está tentando fazer uns negócios para mostrar um joguinho no canal também, que também joga, só que ele joga pelo computador, esse meu aqui que vocês estão vendo é o seguinte, eu gravo no celular, né, eu tenho o joguinho do celular, Need for Speed Most Wanted, e tenho aquele DU Recorder, para mim é o melhor, o que eu achei até hoje, para mim é o melhor, é, não é tão leve, mas ele é o melhor, ele grava bem, grava em Full HD, e depois você perde pouca qualidade na hora de postar nos YouTube, mas enfim, é, ele está querendo gravar, eu acho que vai estar tudo, ô caramba, o que aconteceu aí, hein, ah, vai fi, vai, 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 mano, é, para o outro lado, aí querido, o mercado é para lá, ah, tá, é, tem um, aqui é o seguinte, você em vez de reto, aí você tem um jeito que você tem que virar e entrar na esquerda, que é onde eu estou aí, mas se você passar reto, tentar fazer umas coisas, eu acho que eles pôs prego, eu não vi, eu não prestei atenção, que eu estava falando com vocês aí, eu não prestei atenção, mas eu acho que era prego isso daí, mas tudo bem, eu acho que ainda dá tempo de ser feliz, não dá, muito tempo de ser feliz, que esse carrinho é um cocô, esse carrinho é uma carniça, mas tudo bem, ela arrampando de novo, é uma voação do cão, viu, ai, meu Deus do céu, tem poasa nesses carrinhos, porque senão não vai dar certo, vai, filho, vai, filho, vai, 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 vamos ver, olha, o para-choque tudo desgraçado, vamos ver como que foi a nossa performance, eu acho que não foi das mil horas, que que é isso, nossa, não dá certo, né, nós temos que ganhar o ouro, vamos de novo, tentar ganhar o ouro, então, mandar também um abraço, abraço pra, pra, pra Tina Poeta, pra Junto e Misturado, pra Lili Barbosa, que nunca mais vi na minha vida, ela, ô, o Leandro Ferreira, o Leandro Ferreira Bonecos, ela arrumou o beijo, tá com o beijo normal já, tá com o beijão ou tá com o beijo cico ainda? Eu acho que ela tá com o beijo cico, é, Ariana Barbosa também, ai, caramba, ai, é a mesma pista, gente, opa, tá vendo, não bati, já não bati aqui, espero que eu não trombo no carro da polícia lá na frente, ó, o drift, o problema é aqui, ó, Quer ver, ele vai indo, tem um, 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 aí, ó, uma rampinha, ué, cadê? Aí, ó, essa rampinha aí, isso que me coisou da outra vez, mas agora eu passei batido, vamos, filho, esse carro, ele é um, ele é muito Baryshnikov, ele é muito bailarino, mas tudo bem, eu acho que vai dar tudo certo, Eu tô achando que vai dar certo, não vai dar certo, mas vai sim, drift, 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 ó, eu até engasguei, drift, não dá pra, ai, não vou dar, ih, olha lá, tá vendo, não dá drift aos homens colados na fita, ô, meu senhor, eu não tô aglomerando, filho, é, eu tô coisando sozinho, eu quero ficar sozinho, mas vocês querem aglomerar, vão aglomerar então, se colar em mim eu vou bagaçar lá, ó, tá vendo, é isso, olha lá, tá vendo, olha lá, ô, meu Deus do céu, viu, não sabe o que os caras inventam, aí, é aqui, gente, ó, tem que, aí, perdi, Ai, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas tudo bem, acelera, filho, acelera, acelera, Ayrton, prego de novo? Não, mas essas polícias tá apelão, hein, eu acho que não vai virar ouro aqui não, hein, gente, eu acho que esse garimpo meu aqui tá coisado, hein, bom, bronze também é um metal nobre, né, não é tão nobre quanto o ouro, mas tudo, bicho, agora desgramou tudo, só faltava bater, não, não vai bater, não, aquela voada básica, homens, passaram, só os mais antigos que vão saber, o que quer dizer isso, mas tudo bem, tá muito bem, eu acho que vai dar certo pra ganhar ouro, aí, mas não, na grade não, filho, vai no meio da pista, no meio da rua, aí, ó, como manda as normas de trânsito, de novo, o para-choque tudo lascado, 1,36, contando tudo os regaços que nós fizemos aí, deixa eu ver, ó lá, de novo, eu não tô enxergando direito, gente, é bronze, é bronze o negócio, não deu certo, vamos de novo, Enquanto isso, não é conversa, aí o cara manda também um salve pro nosso querido JL, ó, na estrada, ele vendeu o baú do caminhão dele, tá coisado, eu não sei se ele já pôs o baú, que não chegou o vídeo pra mim ainda mostrando Mandar também uma luz especial pro Afilia Dex, o MN que sumiu, né, o MN, outro dia eu ouvi ele numa live, só que eu entrei na live, de quem que era a live? Ah, da Ana De Vito, eu não conseguia comentar com as coisas, não, Ana De Vito, aí o MN tá lá, mandei boa noite pra ele, falei com a, com a Vanspila, ah, Vanspila, querida, obrigado pelo, pela presença, eu não sei, talvez não tenha ninguém vindo aqui agora, Mas tudo bem, a gente tem que falar como se tivesse, sei lá, duas pessoas vendo o vídeo, mas aí não vai ter pouca, ó, eu tô indo bem, hein, não é que eu tô indo bem, galera, ou não, ou galera, não pode falar galera no vídeo do Gore, Ah, aproveitar, vai passar aqui, hein, pra vocês visitar o blog do Gore, tá, eu tô, como não tá indo muita gente ainda, ah lá, tá vendo, ai meu Deus do céu, ah, mas deu certo ainda, quando você elimina a polícia, você ganha bastante coisa aí, ó, acho que, não sei se é aqui ou se é aqui, eu tenho que decorar ainda que lado que é, mas tudo bem, Eu ganhei um negócio aí, tô gastando, tô gastando, só que tem um porém, é agora que eu tenho que fazer aquela curva monstro, tá vendo, não vai dar, ai, não bate, passei, agora vai, agora vai, eu acho que agora nós vamos conseguir o ouro, hein, eu nem sei mais do que eu tava falando, ah tá, do blog, visita lá o blog do Gore, gente, se vocês tem blog também, vocês seguem nós lá, nós seguem os seis, aí nós ficamos seguindo os blogs, entendeu, eu já sigo, a Tina Poeta segue um monte de blog, Eu procurei qual que é o dela, eu não consegui identificar, mas ela segue um monte, o Tajaneo PT também segue o blog do Gore, que, olha, eu rampei, olha, eu vou ir bonito agora, eu acho que agora vai dar certo, hein, pessoal, vamos, 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 mais uma vez o para-choque danado, ó, um e vinte e cinco, a outra foi mais, vamos lá, filho, cadê, deixa eu tirar o, ih, prato, Vocês vão ter que me ocorrer mais uma vez, porque eu quero ganhar o ouro, eu quero ganhar o ouro nesse jogo, e quero pedir pra você deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário, se você gosta de vídeo de jogo, se você joga alguma coisa no seu celular, o que você joga no seu celular, corrida, canto de crush, deletions, deletions, é deletions, que ele fala, né, tem o canto de crush, tem aquele molequinho que corre das moedinhas, né, tem também aquele, como que chama um que eu tava jogando esses dias aí, de coisa, eu acho que é o canto de crush saga lá, que você vai andando nos lugares e vai deixando as pessoas pra trás do Facebook, Pássaro, vamos aumentar, eu tô, não sei do que que eu tô aumentando o volume, que o volume tá coisado, eu vou colocar depois a minha voz e a música em cima desse vídeo, mas enfim, vamos lá, gente, vamos ver se eu ganho ouro dessa vez, vocês têm que torcer pra eu ganhar o ouro, pra o vídeo acabar, enquanto eu não ganhar o ouro, o vídeo não acaba, vocês reclamou do outro vídeo, e depois vocês falaram, ai, não sei o que, eu ganho, foi um dos vídeos muito grande, mas no final do vídeo, tinha uma promessa lá de um sorteio, aí depois comentaram, aí depois já não valia mais, já não tava valendo mais, Eu fiz um vídeo falando que não valia mais, então daquele vídeo pra frente, não coisa mais, eu falei até a data no vídeo, aí depois eu vou colocar lá, e dependendo do dia que a pessoa fez o comentário, já não vai dar mais certo, vamos, filho, vira! Sempre tem uma caminhonete vermelha na frente, ai meu Deus, acho que aqui só tem, os carros de cor vermelha, eles é meio do mal, tá? Inclusive eu vou pôr um vídeo aqui no, olha lá, bagacei a polícia, ganhei o nitro, o nitro, eu vou fazer de quanto que é aqui, tá? O nitro aqui, ah não, o motope de tico, ali o nitro, sei lá, não, em algum lugar, ali, 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 o nitro ali, não, é ali, eu não sei, então tudo bem, olha lá, já coisei de novo, eu fico prestando atenção nas coisas, esquece de dirigir, mas acho que agora vai dar, mesmo que essas trombadas, viu gente, vai filho, vai porque ninguém tá assistindo mais nós, nós tá aqui sozinho já, hein? Daqui a pouco tem que dar um drift, já chegou no lugar, não, é depois do túnel, hein? Vire à direita, eu não sei como é que é que tá o negócio aí, mas tudo bem, ah, já passou já, nós estamos quase chegando no final, quanto tempo? Ih, não vai dar não, em vinte e... Ih, já era, em vinte e cinco, vinte e seis, ih, já era, não vai dar não, eu acho que esse vídeo aí eu não ganhei ouro, acho que é o único vídeo que eu não vou conseguir ganhar ouro, hein? Tem que ganhar ouro em todos, vai filho, vai, neném, deixa eu ver quanto deu, ixi, um e trinta e três, ai meu Deus do céu, não vai dar certo, não vai dar certo, bronze de novo, deixa eu, eu não lembro o que eu apertei, vamos ver se eu apertei pra jogar de novo, bolinha, correr de novo com os mods, eu acho que esse é o último, gente, eu acho que nesse eu ganho o ouro, porque não é possível, todas as... bom, esse daí é que eu tava com medo, porque esse daí é o seguinte, quando eu tava jogando, eu já fiz vários vídeos desse daí, acho que eu já até terminei, então eu tô colocando aos poucos, certo? Então, eu pego, geralmente eu pego um carrinho sem colocar nenhum tipo de mod, nem nitro, nem nada, e nem potência, e vou, aí eu sinto como que é, aí depois eu volto e coloco o negócio necessário, certo? Então falta só uma coisa pra mim zerar esse jogo, pra subir os créditos, não, acho que já subiu os créditos, só falta uma coisa pra mim fazer tudo que precisa no jogo, eu já tenho quase todos os carrinhos, falta um carrinho, por quê? O que você tem que fazer? Você tem que dar um drift por 3 milhas, mas não dá, não tem pista aí, olha lá, que permite você fazer, eu acho que não vou ganhar ouro de novo, ô meu Deus do céu, e é o seguinte, você tromba no carrinho, ele vem de ir pra frente, ele vai pra frente do C, ele fica na sua frente, você fica te atrapalhando, não dá certo, eu não entendo qual que é a... como é que fala? A física desse negócio, esses caras que inventam isso, podia deixar um negócio mais real, tudo bem, se eu trombei e regaça meu carro, perdi, porque aí eu vou treinar pra não... Olha lá, eu consegui outro nitro, eu acho que agora, o duro que agora é a curva do mal, cadê a curva do mal, vira, 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 nossa senhora, passou lambendo ali, por um beijo de purga aí eu coisei, mas quanto que tá? 1 e 7 já, não vai dar tempo, não vai dar, nossa, de novo, gente, olha, você viu, colocaram um prego lá, só que eu passei. Polícia, quando a polícia tá muito bandida, é, você pode falar assim, quando a polícia tá muito bandida é que você tá indo bem, mas vamos ver, olha, 1 e 21, ah não, já era, não vai dar de novo, ô meu Deus do céu, ninguém vai ver esse vídeo, mas eu tenho que colocar no canal todos os vídeos, esse é o número 17, tá, e vem, eu não sei quanto esse vídeo dá, acho que dá mais de 20, 17, 18, 19, 21, 23, 24, deve dar uns 25, olha lá, vamos ver, 1 e 32, da outra foi 1 e 33, é, não deu não, gente, eu acho que eu desisti, deixa eu ver se eu desisti, eu acho que eu não, não, não desisti porque eu não sou de desistir, de novo, é agora, o ouro é agora, presta atenção, o ouro é agora, então como a gente não pode cortar o vídeo, eu acho que esse vídeo vai ter uma média de 12 minutos, tá, então, mas presta atenção na conversa, lá no meu blog, eu vou fazer uma postagem, presta atenção, eu tô falando antes de acabar pra ver se alguém vê, eu vou fazer uma postagem, e todo mundo que, todas as pessoas, pelo menos as que verem esse vídeo, forem lá e comentarem, hashtag caneca nova, hashtag caneca nova, quantas vezes você quiser, hashtag caneca nova, tá, vai concorrer a uma caneca do Gore, da última que eu fiz, só uma pessoa tem uma caneca daquela que eu sortei outro dia na rádio, eu coloquei uma música lá, perguntei pra pessoal de onde era aquela música, a pessoa acertou e eu dei a caneca pra ela, é a Nid Faria, Oliveira, tá, é, aquela é a última caneca que eu mostrei pra vocês numa live aí, na live da quarentena, ok, então, é, eu vou fazer uma postagem, um vídeo e vou colocar lá, fazer um vídeo e vou colocar só no blog, ok, 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 só no blog eu vou colocar, e quem comentar, hashtag caneca nova, vai concorrer, mas no vídeo eu vou falar de quanto, a quanto dia que vai valer esse, esse, essa, essa premiação, porque lá você pode falar de prêmio, pode falar de sorteio, é quase que eu se danei ali, mas eu tô prestando atenção, palco assagado que eu tô, eu tô dirigindo com o pensamento, eu tô coisando, e quem comentar, vai concorrer a caneca nova do Gore, mas de louça, é, uma caneca de louça, bonitona, daquela, é mais pesadona, é mais cara, mas vocês merecem, tá, então, eu vou fazer a postagem, fica esperto, hein, fica esperto, tá, quem chegou até aqui, fala, hashtag aqui, quem chegou aqui e prestou atenção no negócio, porque aí eu sei pelo menos que vai ter umas 3, 4 pessoas que vão lá comentar, hashtag aqui, se você viu até o recado da caneca, aí depois quando eu fizer a postagem lá da caneca, eu vou, 1,23, eu acho que não deu certo, vamos ver se deu certo, tá lá, 1,23, vocês viram as bolinhas, ouro, deixa eu ver se é ouro, ganhei o ouro, agora ganhou o ouro, e eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela presença, e a gente volta numa próxima oportunidade, deixe seu like, se inscreva e fui! Nesse vídeo aqui, quem deixar escrito no final, eu quero uma caneca, hashtag, caneca nova do Gore, vai concorrer numa caneca do Gore, no próximo vídeo que eu fazer depois desse, ok? Então, mas só pra quem viu até agora, né, quem já desligou o vídeo, quem saiu, quem foi embora, não vai conseguir saber, então quem viu até agora vai saber, então é nóis! Quero caneca nova do Gore, beleza? Fui, deixe seu like, deixe seu comentário, comente isso daí, pra concorrer à caneca, eu vou sortear duas canecas nesse vídeo aqui, nesse não, no próximo vídeo, beleza? Então um beijo pra todo mundo e eu fui! Tchau, 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 tchau!